Senhor Presidente, refletindo o que ouvi de V. Exª durante sua curta fala, sua objetiva fala, não nos impõe outra postura a não ser a de vir aqui a esta tribuna e inicialmente cumprimentá-lo pelo trabalho que V. Exª desenvolveu durante todo o ano de 2013. V. Exª conduziu esta casa de forma disciplinada. Não é isso, companheiro galego? V. Exª conduziu com pulso, com rigidez, com controle em todos os sentidos. Mas tudo isso fez bem ao Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo possa de fato atender a sociedade naquilo que ela deseja, naquilo que ela busca do Parlamento Municipal. Portanto, eu quero inicialmente saudar e cumprimentar V. Exª, desejando bom trabalho que V. Exª consiga repetir em 2014 tudo aquilo que se desenvolveu em 2013. Quero aqui também, Sr. Presidente, cumprimentar os meus colegas vereadores, falar da honra, da satisfação, do orgulho que tenho de fazer parte desta nova Câmara. O Lucas já disse, se essa é de fato uma Câmara diferenciada. Parlamentares que sabem legislar, parlamentares que não estão aqui pautados em indicações, parlamentares que sabem fazer leis e pacificar os conflitos existentes na sociedade. Não posso deixar também de cumprimentar a vice-prefeita Maria Menezes presente a este início de ano legislativo, onde todos nós aqui, vereadores, vice-prefeita e prefeito, estamos para renovar o nosso compromisso de trabalho, o nosso comprometimento de continuarmos lutando, trabalhando arduamente, veementemente, em defesa do progresso e do desenvolvimento desta terra. Cumprimentar o secretário de Esporte. Nós aprovamos um orçamento considerável para o especial para o esporte, mais de um bilhão de reais. Aprovamos também no ano passado, senhoras e senhores, um orçamento de 80 milhões de reais para a saúde. Aprovamos também um orçamento de quase 70 milhões de reais para a educação. E estamos certos de que com um gestor probo, companheiro Lucas Leite, um prefeito honesto que respeita o orçamento, que reconhece que o orçamento pertence ao povo. O orçamento pertence a essas pessoas que estão nos ouvindo. O orçamento não pertence a mim, não pertence ao prefeito. E ter um prefeito que reconheça isso é, sinceramente, companheiro Lucas, algo que demonstra claramente a evolução política administrativa desta terra. E por essa razão, senhor prefeito, senhor presidente, eu também não poderia deixar de cumprimentar, de desejar boa sorte e boas-vindas à sua excelência, o prefeito Neto Guerriere. Um prefeito que fez o dever de casa durante o ano de 2013. Prefeito que fez o dever de casa. Conseguiu sanear as contas públicas num ano completamente atípico. Muita gente não sabe, companheiro Paulo Galego. Mas o ano de 2013 foi um ano de muita luta, de muita dificuldade para as prefeituras. Em razão de quê? Em razão das políticas econômicas adotadas pelo governo federal. O governo desonerou tributos que serviam de base de cálculo para a formação do FPM. Ao desonerar, ao desobrigar essas cobranças tributárias, automaticamente o FPM caiu, companheiro Lucas. Ao cair o FPM, subiu o índice de folha. Ao subir o índice de folha, houve choque com a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. E os municípios ficaram assoberbados, com a folha inchada, obstados de trabalhar e automaticamente se inseriram na completa ilegalidade. Conheço muitos prefeitos bem-intencionados da região, mas que não conseguiram pagar o 13º, companheiro Derba, companheira Derbal. Prefeitos que não conseguiram pagar folha. Prefeitos que não conseguiram pagar fornecedores, quiçá realizar obras. E nós temos prefeito Neto, com a postura proba, idônea, com essa rigidez necessária que vossa excelência tem. A felicidade de iniciarmos 2014 e dizer ao Brasil que Coeunápolis foi diferente. Coeunápolis foi diferente. Em muitos municípios, companheiro Robson, professores foram para as ruas reclamarem cinco meses de salários atrasados. O FPM caiu abruptamente, drasticamente. Subiu o índice de folha. chocou-se com a LRF e os prefeitos ficaram afogados. Afogados, completamente afogados. E eu tenho a satisfação de olhar para esse prefeito, companheiro Neto Guerriere, e dizer como vossa excelência conseguiu pagar folha dentro do mês sem fazer uso dos cinco dias subsequentes. Vossa excelência pagou dentro do mês de trabalho. Vossa excelência não fez sequer o uso dos cinco dias subsequentes ao mês subsequente. Como vossa excelência conseguiu pagar décimo terceiro? Como vossa excelência conseguiu pagar fornecedores em dia? E como vossa excelência, com tudo isso, conseguiu realizar obras? Que bom estarmos diante de um prefeito eficiente. A eficiência é um princípio constitucional, é um comando constitucional. Nós temos cinco princípios norteadores da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por último, eficiência. Ou seja, o Estado positivo viva a necessidade de você saber fazer uso do orçamento. Ou seja, se você não souber gerenciar, você pode até ser prefeito, mas você vai ser punido. Se você não souber comandar esse orçamento público, você será responsabilizado. Eu quero aqui, prefeito, trazer os meus aplausos. Muito me honra em ser líder de um prefeito honesto, trabalhador, pessoal, mas, sobretudo, eficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.